Salve, salve, família! É o gato que tá na voz, tá ligado? Daquele jeito, naquele modelo, não copia, não imita, certo? Aí, acabei de fazer uma música braba, né? Tá gravando o clipe dela, o nome da música é Acredita, tá ligado? Pra toda criançada, eu falo Acredita, não deixa ninguém falar pra você que você não vai ser, você pode ser o que você quiser, certo? Não desista do seu sonho, acredita em você, sempre em primeiro lugar. O porquê que eu fiz essa música, rapaziada? Explica um pouco aqui pra vocês aqui, meu termo. Fiz essa música porque eu acredito muito nas criançadas, eu acho que as crianças são a luz, é esperança, é alegria. E eu acho que todas as crianças têm o direito de ser o que elas quiserem ser. A gente não tem que apontar, a gente tem que apoiar, a gente não tem que apontar e falar que você tem que ser outra coisa, a gente tem que apoiar e acreditar que vai dar certo. Por isso que eu fiz essa música aí, espero que todos gostem, espero que compartilhem geral aí, mais uma do gato, esquece, é a máfia que tá no toque, respeita, certo? Copia não, e já segue lá no Instagram, no Instagram, no YouTube, a Máfia Filmes e Gazienne, enfim, é o GE que tá na gravação, entendeu? Esquece. Mais uma.